...da Cidadania e da Advocacia, no terceiro dia da Semana Jurídica. Semana Jurídica é um evento muito importante para a gente, e eu venho aqui em nome da nossa presidente, Luciana Freitas, que só não está aqui porque está lecionando nesse momento, mas me fez uma intimação, professor, para eu vir em nome da diretoria, para representá-la, para saudá-lo, e para dizer que sempre é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa casa. E agradecer também a presença da Mariana Baroni, nossa queridíssima coordenadora da ESA, responsável pelo convite feito ao professor para estar aqui nesta noite. Mariana, eu passo rapidamente a palavra a você, sem antes também, em nome da diretoria da OAB Campinas, agradecer pelo inestimável trabalho que você tem feito à frente, não só da ESA, mas da Comissão de Direito Civil. Sem você, a gente faltaria um pedacinho do coração da OAB. Então, você é o que representa, dentro das comissões temáticas e dentro da ESA, aquilo que nós temos de mais precioso. Então, muito obrigada a você também. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui novamente. Quero, primeiro, começar agradecendo imensamente as palavras, carinhosamente dirigidas a mim, dizer que essas palavras se devem em razão da nossa amizade, viu, gente? É, por isso que ontem eu disse isso e hoje repito, por isso que é bom a gente ter amigos aqui na mesa alta, porque eles nos ajudam a enaltecer o nosso ego, né? Então, muito obrigada, viu, Estela? Hoje eu vou sair daqui me achando, viu? Vou sair me achando. Mas, enfim, eu quero agradecer mais uma vez o Marco por estar aqui, viu, Marco? Você sabe que é um prestígio, é uma alegria imensa ter você aqui conosco, na UAB, na ESA de Campinas, e a sua agenda concorridíssima, estávamos falando disso agora ali dentro. Então, obrigada por ter reservado um tempinho, obrigada por sua generosidade de estar aqui conosco. Espero que você possa voltar muitas mais vezes e eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito com as reflexões e com as provocações que o professor Marco vai nos trazer e são sempre inquietações, são sempre questões instigantes sobre o direito do consumidor. Marco que é um expert nesse assunto, é um assunto que às vezes a gente vai aprender só lá no finzinho da faculdade, né? E às vezes é um assunto que ou ele é a porta de entrada da advocacia, então para os jovens advogados, sim, bastante jovens aqui hoje no nosso auditório, mas que é um tema que não pode ser de forma alguma desprezado primordialmente em razão das novas tecnologias que a gente se depara o tempo inteiro. Nós vivemos uma era de tecnologia e essa tecnologia, ela se atualiza tanto e ela tem se atualizado tanto nos últimos anos de forma que eu posso talvez cometer aqui a gafe, viu Marco, de dizer que nos últimos dois, três anos se atualizou mais do que nos últimos cinquenta ao todo, né? Então, a gente tem passado por tanta coisa, agora estamos falando aí de novos golpes que têm sido aprimorados, como que a gente se comporta como isso e a gente é buscado o tempo inteiro para resolver situações como essas e temos que estar preparados, temos que estar aptos a dar essas respostas porque a gente também, como advogado, a gente não dá conselho, né? O que a gente fala vincula e o que a gente fala vai alterar a vida e o destino daquela pessoa. Então, mais uma vez, Marco, muito obrigada. Eu devolvo a palavra aqui para a Estela para poder falar do nosso palestrante. Você quer que eu faça a leitura do currículo do nosso palestrante? Vamos ver. Aproveitando que estamos falando de tecnologia. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Muito bem. Doutorando em Direito pela PUC São Paulo e meu colega, inclusive, doutorado, né, Marco? Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, especialista em Direito das Novas Tecnologias e Direito Digital pela Universidade Complutense de Madrid, professor e cofundador do meu curso educacional, membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB 2022-2024, 2016-2018 e 2013-2015, conselheiro sessional da OAB de 2013 a 2018, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo de 2013 a 2018, assessor-chefe da Fundação Procon em 2019, foi diretor da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, do Damásio Educacional, da Faculdade Damásio e da Faculdade IBEMEC, autor e coordenador de várias obras na editora Saraiva e na editora Juspod. Então, esse aqui é um resumo do extenso currículo do professor Marco, ao qual eu tenho a alegria e o prazer, então, de passar a palavra para que a gente possa ouvir as suas provocações. Marco, fique à vontade, está com a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Muito bom. Quero começar agradecendo à doutora Estela pela gentileza da recepção e em nome de quem cumprimento toda a diretoria da subseção de Campinas, uma das subseções mais importantes do Conselho Seccional de São Paulo e, por consequência, do Brasil. São Paulo é o maior conselho seccional do Brasil e Campinas é uma das maiores subseções de São Paulo. Então, nós estamos falando aqui de uma subseção que tem tamanho, status de conselhos seccionais, de estados. Então, quero parabenizar a diretoria, a doutora Luciana e todos os diretores pelo trabalho que fazem e faço na pessoa da nossa querida tesoureira, a doutora Estela. E sempre é bom ser amigo de tesoureiro de UAB. Sempre bom estar perto de tesoureiro de UAB, porque ele que assina o cheque. E dizer da felicidade de estar em Campinas, que é uma cidade que eu gosto muito. Tenho vindo só para palestrar, mas preciso vir com mais calma, porque é uma cidade que eu gosto bastante. É uma cidade muito acolhedora. Quero cumprimentar a minha amiga de doutorado, minha colega de docência, a doutora Mariana Barone, que, além de exercer uma atividade muito importante para a advocacia, que é dirigir a escola superior da advocacia, a direção da escola aqui é dela, essa atividade é, para o advogado, talvez a maior relevância dentro da UAB. Porque nós escolhemos uma profissão, quando optamos pelo direito, escolhemos uma profissão que vai demandar de nós a eterna preparação. Nós teremos que nos preparar durante todos os instantes da nossa vida, até o último dia em que estivermos vivos. Se nós, por acaso, formos morrer no período da tarde, é importante de manhã dar uma olhada no site do STJ e do STF, porque alguém nesse ínterim pode nos perguntar, você viu o que o STJ decidiu ontem? E aí você vai morrer sem saber o que o STJ decidiu, imagina o peso que essa pessoa vai carregar. Então, nós precisamos estar absolutamente atualizados com relação ao direito, e a escola tem esse papel. A escola tem o papel de nos manter atualizados, de oferecer cursos, de oferecer temáticas. E quando a escola oferece cursos, ela não está só oferecendo um processo de formação, ela está oferecendo um processo de capacitação profissional, ela está te mostrando um novo mercado, ela está te trazendo novas oportunidades. Então, eu acho que um dos lugares mais enriquecedores que o advogado pode estar é dentro da escola da advocacia, é dentro de uma palestra, porque ali ele conhece pessoas, ele faz network, ele ouve ideias, ele tem insights, e ele sai com possibilidades de novos negócios. Às vezes, não imaginava que pudesse, dali de uma parceria de alguém que estava próximo, surgir uma sociedade, uma parceria de advocacia, e daí por diante. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza, te admiro bastante, não só como advogada, mas também como professora, como dirigente de ordem. E aí, quero cumprimentar a todos vocês, dizer da felicidade de me falar do tema, e também da angústia, porque quando a gente fala de um tema que a gente não gosta, a palestra costuma demorar 35, 40 minutos, porque é um tema que a gente não gosta, a gente vai falar rapidamente. Quando a gente fala de um tema que a gente gosta, a gente tem que tomar um cuidado para a palestra não durar duas horas. Então, o meu compromisso é tentar passar para vocês em curto espaço de tempo, para não atrapalhá-los nessa noite, os desafios do direito do consumidor na era digital. Porque nós temos um Código de Defesa do Consumidor, ali, 8.078 de 90, que completou 34 anos. Então, é relativamente jovem. Quando a gente fala de uma legislação de 30 e poucos anos, a gente está falando de uma legislação relativamente jovem. E uma legislação que trata de uma relação jurídica muito dinâmica. A relação do consumo de 2024 não é a relação de consumo de 2020. Não é que eu estou falando de 2010, 2099, não, não. Ela não é a relação de consumo de 2020. A gente teve uma mudança radical pós-pandemia com relação a isso. Então, ela é uma relação absolutamente nova, absolutamente moderna, e que sofre modificações quase que diárias. E que o nosso cliente vai bater no nosso escritório. E a dinâmica da defesa do consumidor é uma dinâmica muito interessante, porque há relações onde nem todas as pessoas são partes. Nem todas elas participam. Então, uma relação de trabalho, nem todo mundo é empregador ou nem todo mundo é empregado. Numa relação de direito penal, talvez nem todo mundo participe, nem todo mundo é vítima, tomara que não seja, também nem todo mundo é réu, tomara que também não seja. Tem gente que passa pelo direito penal e nunca entra numa delegacia. Numa relação de direito de família, talvez haja uma situação confortável, onde não haja um divórcio, o nascimento que todos nós passamos, a morte que vamos passar, mas a gente passa por algumas das relações ali que tratam direito civil e direito de família. Mas a relação de consumo, todos nós passamos. Invariavelmente, todos nós passamos por uma relação de consumo. Não há alguém aqui dentro desse auditório que não seja consumidor. Não há alguém que não seja. Talvez haja alguém aqui dentro que seja, além de consumidor, fornecedor também. Então, está nos dois polos de uma relação de consumo. Então, é talvez a relação mais próxima da vida da sociedade, a relação de consumo. E aí a gente vem com o comando constitucional, em 1998, dizendo, olha, precisamos ter um código de proteção e defesa do consumidor. O legislador constituinte foi claro ao dizer que o código deveria ser de proteção e defesa ao consumidor. A legislação consumirista não serve para proteger o fornecedor. Ela serve para proteger o consumidor. Foi esse o comando constitucional. Depois de alguns anos, vem o código de defesa do consumidor, dois anos, vem o código de defesa do consumidor, criado, então, em 1990, numa década, meus caros, que muitos dos senhores não eram nascidos, talvez não fossem nascidos, e que eu preciso lhes dizer, numa década que o comércio se fazia de uma forma absolutamente arcaica. A gente hoje, se for olhar para trás, em 1990, a gente talvez fale, ah, como os maias compravam com crediário. Imagina alguém que ia comprar com crediário e ia todo mês lá com um carnê pagar alguma coisa. Era assim que as pessoas compravam. Ou como as pessoas compravam na porta de casa. Vinha um sujeito vender tapete na porta de casa e todo mês passava para receber. Assim eram as relações de consumo naquela época, na década de 90. Porque nós não tínhamos internet. Não sei se vocês conseguem conceber o que eu estou dizendo. Nós não tínhamos internet. Você consegue se imaginar hoje sem internet? Se a gente desligar o seu telefone agora e desligar no final da palestra, quantos sobreviveriam nessa sala? Estavam falando sobre isso agora. A gente começa a tremer e não precisa que você tenha, não precisa que você acesse, basta que você não tenha. Já te dá a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Mas e se alguma coisa acontecer? E se alguém me passar uma mensagem? Gente, na década de 90, a pessoa saia de casa de manhã para trabalhar e ela voltava à noite e não sabia o que acontecia. No máximo, ela parava num lugar, num instrumento chamado orelhão, para fazer uma ligação usando uma coisa chamada ficha. Daí a expressão, caiu a ficha? Então você colocava uma ficha dentro de um orelhão para fazer uma ligação. Pois é. Pois é. E muita gente, e a gente só sabia das informações, se o sujeito morresse de manhã, a gente ia saber no dia seguinte no jornal, impresso. É dessa época que a gente está falando que surge o Código de Defesa do Consumidor. E aí, o curioso é que ele é aplicado na relação de consumo hoje. Realizada hoje numa venda digital com Bitcoin. Com Bitcoin. E aí você para para conversar com a professora, com o professor Kazuo Atanabe, que é um dos que participou do anteprojeto, ou parava para conversar com a professora Atanabe de novo e falava assim, professora, a senhora imaginava que um dia teria Bitcoin? Professor Cazuo, o senhor chegou a pensar no Bitcoin? É lógico que não. Naturalmente que não. Nem os mais antigos que assistiam o desenho dos Jacksons, onde a gente tomava vacina pelo computador, fazia uma teleconsulta pelo monitor, a gente olhava aquilo e falava, nunca isso vai acontecer. Hoje é absolutamente normal, faz uma teleconsulta absolutamente normal. Então o que eu quero dizer é que há um processo de evolução muito grande e essa legislação de trinta e poucos anos acompanha essa evolução. Olha que curioso, como é que uma legislação acompanha uma evolução tão grande se ela foi construída, constituída, ou se ela foi pensada numa época em que não tinham esses instrumentos? E o Código de Defesa do Consumidor quase que é um exercício de adivinhação. artigo 49 é a cara do exercício de adivinhação. Aquilo é feitiçaria, porque alguém que vai pensar o seguinte, ó, se você realizar uma compra fora de estabelecimento comercial e quiser desistir dela, você tem sete dias para desistir e recebe de volta todos os valores pagos. Não existia internet. Do que que estava falando o legislador? Que compra é essa? Compra de catálogo, compra realizada na porta de casa que alguém ia te vender. ele estava imaginando que haveria uma compra onde você não teria acesso ao produto, onde você não pegaria o produto e não veria, você veria foto do produto e que talvez chegasse para você e você falasse, mas não era isso que eu estava imaginando? E ele falou, então tá bom, pode desistir em sete dias e não precisa justificar o motivo. E o fornecedor vai ter que devolver tudo de volta a artigo 49. Posso fazer isso em uma loja física se eu comprar? Não. Mas e na loja digital? Posso? Posso. para o mesmo produto? Sim. Na mesma loja? Sim. Só porque o meio mudou. Porque o meio é diferente. Olha que curioso. E se eu compro na loja física e eventualmente eu levo para casa e chego lá e vejo que o tamanho está errado, o homem geralmente faz isso, o homem não tem muita paciente experimentando roupas, chega o tamanho está errado, a loja só troca se ela quiser. Só se ela quiser. Mas se eu compro na loja digital e eu falo assim, quer saber, não gostei desse tênis, não sei nem porque eu comprei tênis, não precisava de tênis. Ou se eu compro sobre o efeito de zolpidem, tomei o zolpidem antes de dormir, fui lá e comprei meia dúzia de tênis e o tênis chegou, artigo 49 no zolpidem. Não precisa justificar. Observa, o mesmo produto, a mesma loja, com relações diferentes e a aplicação do artigo 49. E aí alguém perguntaria, mas isso que eu estava falando não tem, então é de um texto mágico? Na verdade, na década de 90, nós tivemos alguns textos que foram criados, alguns textos legais, que tem uma característica muito interessante, são chamados microsistemas legislativos. Vem dessa década, Estatuto do Idoso, ECA, Criança e Adolescente, Índio, hoje indígena, e Consumidor. Na verdade, esses microsistemas legislativos tinham um assunto e em torno deles as tutelas. É como funciona o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos o assunto que é defesa do consumidor. Temos tutela material, cinquenta e poucos artigos que tratam da tutela material do direito do consumidor. Tutela administrativa, vinte artigos que tratam de como o consumidor vai ser defendido sob a ótica administrativa, do ponto de vista administrativo. Ou seja, no processo do PROCON, uma ação do Estado na defesa dos interesses do consumidor, o Estado pode intervir na relação de consumo ainda que eu não queira e intervenha o tempo todo e aí deveria intervir até mais. Já interviu mais. Já no passado eu já interviu mais. Hoje deveria intervir até mais, ter uma recuada, mas pode intervir na relação de consumo ainda que eu não queira. Quer ver um exemplo clássico da tutela administrativa onde o Estado intervém na relação de consumo? Um exemplo clássico. Publicidade. Publicidade é um exemplo clássico. O Estado diz o seguinte, ô, você quer vender cigarro? Vende. Só que você vai ter que colocar no produto que faz mal e da câncer. E não basta escrever, não, porque tem gente que não vai ler. Põe uma foto. Põe uma foto de um cara com a traqueia aberta, põe uma foto do cara sem perna, põe uma foto do cara impotente, põe uma foto do feto dentro da compota, que é para constranger o sujeito. Pergunta, constrange quem fuma? Acho que não, mas está lá. Está explicado lá, porque é o dever de informação que o fornecedor tem que dar com relação ao produto que ele vende. Então ele vende um produto dizendo, ó, eu estou te vendendo isso aqui, mas vai te dar câncer, tá? Compa se você quiser. É isso que o Estado intervém e manda. E se a gente for falar de fumígeros, as publicidades que tinham de fumígeros no passado eram impressionantes. elas sugestionavam, elas estimulavam que o sujeito fumasse, ao contrário do que acontece hoje. Hoje não pode, hoje tem que dizer fumar da câncer. No passado elas estimulavam. A publicidade do Malboro era uma coisa fora de comum. Era um cara em cima de um cavalo branco, um cara todo fortão, sarado, em cima de um cavalo branco, uma calça justa, Deus é justo, mas a calça dele era mais justa que Deus. e ele cavalgava e aí vinha num lugar de uma terra e ele parava e o cavalo dava aquela parada e aquela fumacinha de terra atrás e ele descia e pegava uma mulher bonita, olhava a mulher e a frase venha para o mundo de Malboro. Quem é o cara que fuma Malboro? O potente, o carinhão, o pegador. Olha o perfil, a persona desenhada no... E aí o sujeito que era moleque naquela época se não fumasse Malboro, opa, esse cara está com alguma coisa estranha, está fumando Malboro? Pô, Malboro e o cigarro de quem? Do outro lado tinha o cigarro da pessoa que era culta, que tinha um nível de... Ah, esse cara gosta de jazz, é o free, era o free. Ou o cigarro, o Calton, o Calton era o cigarro do cara que já tinha uma idade um pouco mais avançada, mas sendo um carro bom. Se o cara fuma a Calton, ele tem um carro bom, ele é rico, esse cara. Olha que coisa interessante, a publicidade vinculava o perfil de um produto que matava o sujeito. E aí o Estado vem e fala, pode parar, para com essa palhaçada, não vamos mais fazer publicidade desse jeito. Hoje o Estado intervém em várias publicidades, ainda intervém, o Conar tem feito isso com bastante frequência, em várias publicidades, e talvez hoje o fornecedor já tenha se adequado e melhor, o mercado de marketing também está mais adequado. Hoje é raro a gente ver uma publicidade que seja enganosa ou abusiva, e o Código de Defesa do Consumidor traz o conceito de publicidade enganosa e abusiva, e ele proíbe as duas, mas no passado a gente tinha, existia uma publicidade do Palio, do carro Palio, ele estava sendo dirigido, pelo homem, a mulher do lado e a criança atrás. Então ele estava numa montanha e a tomada era a visão da criança de dentro do carro, então a criança via o vidro, via o pai e a mãe, e o homem fazia uma manobra onde ele fazia, cortava um carro, e o carro voltava e mostrava que tinha estabilidade, e a frase do homem era o seguinte, nossa, esse carro tem muita estabilidade, era para mostrar isso. E aí a criança falava, nossa, papai, esse carro é tão bom que até a mamãe consegue dirigir. Você imagina essa publicidade hoje? A empresa seria cancelada, ninguém compraria mais carro dessa empresa, seria condenado a pagar dano moral, hoje essa empresa não existiria, e a gente está falando de 15 anos atrás, a gente não está falando de muito tempo. Ainda tem umas publicidades que eu não entendo como elas persistem, ainda tem algumas, que me incomodam um pouco. uma saiu recentemente, que é do Activia. O Activia é um produto, um iogurte, da Danone, e que tem como objeto a ideia de que quem toma Activia vai ao banheiro mais fácil. Então, se o sujeito está com dor de barriga, aliás, se ele não está com dor de barriga, se ele está com prisão de ventre, a ideia é que ele tome o Activia e o Activia vai ajudar ele a ir ao banheiro. E aí, para deixar isso muito claro, a Danone fez uma publicidade na TV onde ela desenhava o intestino e desenhava a bolinha do intestino. Então, se você não tomou Activia, a bolinha demorava para passar pelo intestino. Se você tomou, a bolinha descia leve. Ou seja, a mensagem está passada de forma verbal, de forma não verbal, para mostrar o seguinte, toma Activia e vai no banheiro, filho. É isso. Não contente com isso, a Danone fez uma campanha. Se você comprar 10 Activia, tomar os 10 Activia e não for ao banheiro, a Danone devolve o seu dinheiro. Olha que coisa impressionante. Então, você podia chegar com 10 embalagens de Activia no supermercado e falar, estou há 10 dias sem fazer cocô. Vim pegar meu dinheiro de volta. E o gerente era obrigado de devolver. Gente, dá para fazer prova negativa? Prova diabólica de quem não fez cocô? Não dá para fazer. No máximo, o gerente vai falar, não vou nem encostar nessa pessoa porque se ela explodir aqui vai ser um... Eu mostrei nesse negócio aqui. Não vou nem encostar aqui. Mas olha a lógica da publicidade. Ou seja, a pessoa falava o seguinte, você não está conseguindo ir ao banheiro, toma esse Danone aqui. Não vai no médico não, filho. Toma esse Danone aqui. Se você não está conseguindo ir no banheiro em 10 dias, corre para o médico. Não existe um Danone, um iogurte que vai resolver o teu problema. Então hoje, essa publicidade saiu do ar. Mas tem uma que não saiu do ar. Ela foi modificada, é verdade. Mas ela não saiu do ar. É da Red Bull. Da Red Bull. E aí, a publicidade é tão poderosa que quando eu falo o nome do produto, deve vir o slogan na tua cabeça. Red Bull te dá asas. Red Bull te dá asas. e a publicidade colou o slogan na cabeça e no passado eles tiveram problemas seríssimos com isso. Porque a publicidade também mostrava isso. O cara tomava Red Bull e passava em cima do jacaré. O cara tomava Red Bull e saia voando. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um caso fatídico na cidade de Santos, onde uma criança abriu a geladeira, tomou um Red Bull e se jogou no 12º andar com um negocinho de Red Bull. E aí você vai falar assim, mas qualquer idiota saberia que não. Mas a gente está falando de uma criança que assistiu a televisão e que viu a publicidade e que tomou Red Bull e achou que ia voar. Red Bull não dá asas. No máximo dá gases. Mas não dá asas. Observe, a publicidade tem um efeito para as pessoas que adquirem aquele produto e também para as que não adquirem. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor garante a possibilidade do consumidor direto e do consumidor indireto. Do consumidor que não participou diretamente da relação de consumo. Do consumidor standard ou consumidor por equiparação, como o CDC chama. Consumidor equiparado. Aquele que não participa direto da relação de consumo, mas de alguma forma é impactado por ela. E o Estado vai lá e intervém nisso, independente da gente gostar ou não gostar. O Estado intervém e fala, não faça, faça, corrija. O Estado juiz no processo, o Estado procurou um, atuando no executivo, o Estado intervém. A terceira tutela, tutela criminal. 11 tipos penais específicos no Código de Defesa do Consumidor, 11 crimes previstos no CDC que vão punir o eventual fornecedor que não cumpria aqueles tipos penais. São tipos penais com menor potencial ofensivo, acabam caindo, se forem de forma isolada, acabam caindo no Juizado Especial Criminal. Quando o delegado quer atuar de forma correta, ele junta com algum outro tipo penal do Código Penal, mas ali tem 11 tipos. E, por fim, a tutela processual. Observe que o CDC ganhar eficácia, ele tem uma regra processual própria. Não é verdade que ele inaugura o processo coletivo, porque ele já vinha da ação civil pública, mas ele dá força ao processo de fuso coletivo. porque não adianta eu saber que eu quero assinar a internet da operadora Claro, mas eu não quero um telefone fixo. Porque eu não uso o telefone fixo. Aliás, porque talvez eu nem saiba mais do que é telefone fixo. Eu não quero o telefone fixo. E a Claro fala, não, mas você vai ter que comprar as duas coisas. Filho, deixa eu te explicar. Se eu comprar as duas coisas, isso se chama venda casada. Fere o código de defesa do consumidor. Eu quero só a internet, eu não quero as duas coisas. E aí eu vou ter que ficar discutindo. lá no telemarketing da Claro, falando o seguinte, não, isso é venda casada. E a pessoa fala, mas eu não posso estar fazendo nada. Não faz gerúndio, pelo amor de Deus. Não conjuga o verbo no gerúndio, não. Você vai ter que vender só a internet para mim, mas eu não posso estar fazendo. E o cara fica discutindo com você e você fala, mas tá bom, o que vale a regra de direito material se eu não tiver uma regra de direito processual que seja efetiva? Aí eu entro com a regra de direito processual e todos os consumidores hoje se valem de uma decisão que diz o seguinte, não, claro, vivo, oi, você não pode vender obrigatoriamente essas coisas. Se o cara quiser só um pacote de canal, ele pode, se ele quiser só a internet, ele pode, se ele quiser só o telefone fixo, ele pode, ele tem que comprar isso de forma separada. E por que isso? Porque nós, que nem contratamos nenhum advogado, que nem fomos parte diretamente do processo, fomos beneficiados de uma ação coletiva que garante que essas empresas não podem fazer dessa maneira. Então, tudo isso construído a partir de um código na década de 90. É uma legislação muito interessante, uma legislação copiada no mundo inteiro, nosso Código de Defesa do Consumidor. Quando eu fui fazer a minha especialização em direito digital, não existia no Brasil, naquela época eu não chamava direito digital, naquela época eu chamava direito da internet, depois mudou para direito eletrônico e depois ganhou o nome de direito digital. Eu fui fazer em Madrid, na Espanha, a Complutense e fiz o meu curso e o meu trabalho de conclusão de curso que era apresentado, era um trabalho escrito e apresentado, era sobre banco de dados. Então, eu fui defender sobre a questão do banco de dados e comparei a legislação da União Europeia com a legislação brasileira. Para tratar de banco de dados, o CDC falou em cinco artigos, cinco artigos, e a União Europeia em 60 artigos. E aí eu mostrei, falei, olha, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que tem princípios no artigo 4º, direitos no artigo 6º, e essa coluna de princípios e direitos sustenta os cinco artigos que eu tenho de banco de dados. E o juiz consegue aplicar isso para qualquer tipo de relação. e está aí a mágica do CDC. O CDC não fala numa relação realizada na época digital, mas os princípios se aplicam à época digital. E o juiz consegue fazer essa aplicação. Então, eu não preciso ter novas leis discutindo essas novas relações. As regras, as relações digitais estão dentro das regras do CDC desde que eu aplique os princípios do artigo 4º. E um dos princípios do artigo 4º é o tema, inclusive, da nossa fala, que é a vulnerabilidade. O artigo 4º, inciso 1, diz que todo o consumidor é vulnerável. Não importa quem seja o consumidor, não importa se ele é rico ou pobre, não importa por ser consumidor, ele é vulnerável. É uma presunção absoluta a vulnerabilidade do consumidor. Ele pode ser rico, pobre e rico, ele é vulnerável. Ele pode ter comprado um helicóptero, e o sujeito que compra um helicóptero não dá para dizer que ele não é rico, mas ele é vulnerável sob a ótica da relação de consumo. Então, a vulnerabilidade não tem nada a ver com hipossuficiência. Hipossuficiência, o direito do consumidor, é a dificuldade de realização de prova no processo. A dificuldade de realização de prova no processo vai fazer com que ele seja hipossuficiente, o juiz declarado essa hipossuficiência, o juiz constatado a hipossuficiência, pode inverter o ônus da prova. É isso. que também não tem nada a ver com a hipossuficiência do direito do trabalho, que lá a gente está falando de falta de dinheiro. Então, são conceitos distintos. E para nós, vulnerabilidade é diferente de hipossuficiência, porque todo mundo é vulnerável, mas nem todo mundo é hipossuficiente. Então, todos nós somos vulneráveis dentro da relação de consumo, e aí eu começo a entrar na dinâmica do direito digital. se existe uma empresa que fornece um serviço e esse serviço ele é digital, na condição de consumidor, eu sou vulnerável sob a ótica digital. Então, se eu sou correntista do Banco Itaú e o Banco Itaú não me fornece segurança na utilização do meu aplicativo no celular ou no meu internet banking, e permite que alguém praude os meus dados, tenha acesso à minha conta, eu sou vulnerável digital com relação ao Banco Itaú. E se aplica nessa relação entre mim e o Banco Itaú o código de defesa do consumidor. E se o juiz perceber que eu tenho dificuldade de fazer prova sobre aquele assunto, pode ser que eu seja inclusive declarado hipossuficiente. E que basta, então, que eu alegue e o juiz vai ter que determinar a inversão do ônus da prova e vai ser o Itaú que vai ter que dizer não, não é isso que ele está dizendo não. Tenho prova pra dizer que não é isso que ele está dizendo. Na prática, parece que o judiciário não entendeu isso. Parece que o judiciário tem uma dificuldade de interpretar o que está escrito ali e que o judiciário deixa a responsabilidade da prova pro consumidor. e lá no final o judiciário quase que numa surpresa diz não, mas não era você que tinha que fazer a prova. Ah, mas por que ele não disse isso antes? Por que você não disse isso pelo menos no despacho saneador quem tinha que fazer a prova? Pelo menos no despacho quando ele existe. Quando ele existe. Quando ele existe. É? Então, por que é? Por que que não diz no despacho saneador quem tem que fazer a prova? Não. O advogado entra com a ação, não faz a prova, pede a inversão, o juiz não fala dela, chega lá no final, ah, está improcedente porque não provou. Mas não é meu dever provar. Mas cadê o código de defesa do consumidor? Não está lendo? O STJ nos últimos 10 anos parece que tem descumprido sistematicamente o código de defesa do consumidor como regra da casa. Ou seja, vamos deixar mais fraco esse código? Está muito forte esse negócio. Está muito forte. E se a gente não deixar ele fraco, quem vai patrocinar nossos congressos no cruzeiro? Os bancos não vão querer. Quem vai patrocinar nossos congressos no cruzeiro? Meus caros, eu era presidente da comissão de defesa do consumidor do AB de São Paulo e levei para a professora Ada Grinova para dar uma palestra e o professor casou a Tanabe e aí perguntei para a professora Ada no final da palestra professora, o nosso código é muito poderoso, muito poderoso, um instrumento muito poderoso da cidadania. A senhora acha que se ele fosse aprovado hoje, se ele fosse discutido hoje no Congresso, a senhora acha que ele passava? Ela respondeu nunca passaria. O lobby nunca permitiria que ele passasse. o lobby dos planos de saúde, o lobby dos bancos, o lobby da aviação civil nunca permitiria que ele passasse. Por quê? Porque o lobby vence e esse texto não seria aprovado. E eu pergunto por que passou? E ela falou vou te responder, menino. Pegou o cigarrinho dela que ela fumava. Vou te responder, menino. porque ninguém achou que ia pegar. Naquela época tinha muito isso, essa lei não vai pegar. Ela falou, ninguém achou que ia pegar. Então o povo falou, deixa que não vai pegar não. E quando os fornecedores acordaram, estava aprovado. Só que nós temos a legislação e nós precisamos ficar discutindo o óbvio. A gente precisa ficar discutindo o tempo todo que quando eu contrato uma passagem aérea, o contrato da passagem aérea envolve a bagagem. Porque é o mesmo contrato. Não estou contratando ah, eu vou despachar uma coisa. Não, não. Não estou contratando para despachar um pacote. Estou contratando uma passagem aérea de uma pessoa que envolve. Não, a bagagem deixou de ser. E aí passou a ser separada. E aí o argumento do mercado para isso é se a gente separar a bagagem, nós vamos deixar a passagem aérea mais barata. e alguém acreditou que não aconteceu. Segunda coisa, comprou a passagem aérea? Comprou. Agora você vai comprar o assento. Agora você vai ter que comprar o assento. Como assim comprar o assento? Mas quando eu comprei a passagem, já não comprei o assento? Dá para eu ir em pé? Não. Não dá para ir em pé. Se eu quiser ir em pé, não consegue. E agora, eu tenho que comprar o assento? Sim, senão nós vamos colocar onde a gente quer. A gente vai te colocar onde a gente quer. E aí você tem que comprar o assento. E é curioso isso. E outra coisa, você quer ir num lugar confortável? Mais caro. Então se você quiser ir na saída de emergência, que vai ser o lugar onde você vai ter que abrir a porta se a porra do avião cair, e você vai ser responsável pela tua morte, pela morte de outras pessoas que estão dentro da aeronave, você vai pagar mais caro por isso. Ou seja, você vai pagar mais caro para ir no lugar que a pessoa vai precisar exercer um papel relevante para salvar a vida dos outros. Parece que a gente está falando de uma brincadeira, mas é isso que acontece na prática. E não reembolsado. E o detalhe, detalhe importante, se você tiver um problema no teu voo nacional, aplica uma regra. Se você tiver um problema no teu voo internacional, aplica a convenção. E a convenção tem limite de indenização. Ou seja, o STJ tem feito de tudo para mitigar, essa é uma palavra que eles adoram usar, mitigar a aplicação do qual é a defesa do consumidor, sobretudo na era digital. Tanto é verdade que nós temos uma súmula vergonhosa, a súmula 331. Vergonhosa a súmula 331. Eu fui nomeado pelo presidente do Conselho Federal à época, o presidente Fáudio Lamacchia, para fazer sustentação oral no processo ajuizado pelo Brasil contra a súmula 331. A súmula 331 diz o seguinte, aliás, o código diz o seguinte, o juiz poderá declarar a nulidade de um contrato de ofício se ele considerar que é a cláusula abusiva. Está claro? Imaginar qualquer contrato, contrato de prestação de serviços, educacional. Imaginar. Imaginar que você faz uma pós-graduação no meu curso. e lá no contrato de pós-graduação no meu curso está escrito o seguinte, se você atrasar a parcela, a multa é de 40%. Dá para cobrar uma multa de 40%? Abusiva, não é? O juiz pega aquele contrato num processo e ele pode falar, declaro, mesmo que a parte não tenha requerido, declaro a nulidade de ofício da cláusula tal. De ofício, mesmo que a parte não tenha requerido. está claro isso para você? Está. Mas, se o réu for banco, não pode. Se o réu for uma instituição financeira, não pode. Sumou a 331. O juiz não poderá declarar de ofício a nulidade de um contrato que envolve uma instituição financeira. E eu pergunto por quê? Não tem a menor ideia. A menor ideia. Só me resta imaginar que é porque os bancos fizeram um lobby muito bem feito para não aplicar nulidade nos contratos financeiros. Porque está claro que eles se enquadram no CDC, está claro que é uma relação de consumo e por que o juiz não pode declarar de ofício? Quando percebe, por exemplo, que estão cobrando um cheque especial, um juros no cheque especial, absurdo. Quando percebe, por exemplo, que ele transforma uma dívida de 50 mil reais em 300 mil reais em quatro meses, em cinco meses, onde os juros no cheque especial são os maiores juros do mundo. por mês, o maior juros do mundo, o juros do cheque especial. Por que o juiz não pode declarar de ofício? E o STJ insiste em manter a súmula 331. E aí o processo não foi julgado ainda. Estou falando de mais de dez anos que a gente fez a sustentação oral, o processo não foi julgado ainda. Então, o que eu quero dizer é, nós temos um bom código, nós só precisamos ficar zelando o tempo todo pela aplicação dele. Então, se você é advogado de consumidor, você tem um baita de um exercício importante na aplicação desse código, porque é zelar o tempo todo, brigar o tempo todo pela boa aplicação. Se você é advogado de fornecedor, e pode ser que você seja, e pode ser que tenha aqui na sala um advogado do Banco Itaú, por exemplo, parabéns. porque o STJ está olhando com bons olhos para você. Rolou o match. Tem uma relação legal entre vocês, porque o STJ tem olhado. Se você é advogado de plano de saúde, é legal também. Tem uma relação boa entre vocês ali. Então, o plano de saúde também tem conseguido coisas impressionantes em decisões do STJ. Também tem conseguido coisas inovadoras em decisões do STJ. Como, por exemplo, tirar tratamentos que estavam previstos no rol da ANS. Ou declarar que o rol é exemplificativo e não taxativo. É isso, essa dinâmica de dizer o seguinte, não, esse rol vale, mas não vale, vale mais ou menos. Tem uma briga até entre os ministros ali. E aí, vou te dizer, tem ministro que dá para você, se você é defente consumidor, vale a pena mergulhar nos votos da ministra Nancy Andrigui. Que são os votos que, de fato, olham para o Código de Defesa do Consumidor como ele existe, da maneira que ele existe. Se você defende fornecedor, vale a pena se olhar para outros ministros. E a gente tem aí uma tendência para cada lado. E aí, a pergunta é, como é que a gente trabalha com essa questão em lógica do direito digital? Porque essa relação sempre me encantou, do direito do consumidor com o direito digital. Como é que a gente consegue trabalhar nessa relação? Bom, primeiro, vou falar um pouquinho sobre redes sociais, que a grande maioria aqui deve usar. Quem aqui não usa Instagram? Só você. Então, a esmagadora maioria não usa, usa Instagram. Só ela que não usa Instagram. Quem aqui usa o Instagram de forma profissional, de alguma maneira se vale do Instagram para questões profissionais? Quem usa de forma profissional? Aqui. Algumas pessoas. Tem gente que usa o Instagram de forma profissional e é a única ferramenta de divulgação. Isso porque não existe outras. Não é porque, ah, eu gosto mais do Instagram. Não, não tem outras. Não existe mais jornal escrito. Não dá para fazer classificado em jornal, em revista, porque ninguém lê mais jornal. Raríssimas pessoas lêem jornal. escrita, né? A pessoa lê o jornal digital, ou a pessoa lê o jornal ou lê as notícias que caem na bolha dela, ali na timeline, mas raramente alguém compra um jornal escrito revista. Muito raro alguém compra revista hoje em dia. Então, sobra para algumas pessoas a dinâmica de internet, de rede social. E aí, o Instagram pode, a qualquer tempo, como faz o TikTok, pode, a qualquer tempo, cancelar tua conta. derrubar tua conta. Porque ele entendeu que você feriu alguma regra do termo de uso. E não precisa dizer qual a regra do termo de uso. Ele cansar tua conta, derruba tua conta. E aí você tem, como ferramenta de trabalho, como instrumento de divulgação a tua conta, e tem ela derrubada pelo Instagram, e você não consegue fazer publicidade do seu trabalho. Você consegue imaginar o que é isso? Você não consegue divulgar que você existe, do ponto de vista comercial, e as pessoas não vão ter acesso a você. Isso aconteceu com a gente no meu curso. Nossa conta foi derrubada há um ano e meio, a conta saiu do ar. Mas, o que aconteceu? Tentar descobrir. Mandamos mensagem, eles respondem quando eles querem, responderam 48 horas depois, dizendo, ah, houve uma falha na utilização. Mas que falha? Mais 48 horas, a gente já estava quatro dias sem Instagram, e aí vamos ajuizar uma ação. Ajuizamos uma ação contra o Meta, que é o detentor do grupo Instagram, Instagram e Facebook e WhatsApp, no sentido de devolver a conta. E aí, a ação foi distribuída, o juiz não deu antecipação de tutela, porque ele falou assim, não, vamos ver porque eles derrubaram. Escuta, mas se eu tenho uma conta lá e se essa conta eu estou mostrando que é uma conta que tem finalidade comercial, e se não tem nenhum perigo de determinar a retomada da minha conta, e se eventualmente eu pratiquei alguma irregularidade, eles vão apresentar aqui, e o senhor pode derrubar minha conta de novo, por que não conceder intercipação de tutela? Por que não permitir que a pessoa já tenha a conta dela? Não, não, vamos ver o que eles acham. E aí vai, e aí demora um tempo para citar, para achar. A gente só conseguiu resolver esse processo porque ele foi para um escritório quem defende o Instagram no Brasil é um escritório de advocacia, e o escritório de advocacia, o líder desse escritório tinha sido nosso aluno, e esse menino ligou para a gente e falou, vocês tiveram um problema com a conta? Sim, eu estou com o processo de vocês aqui. Dá para a gente fazer um documento com o Instagram nos Estados Unidos dizendo que vocês se comprometem a não fazer nada de errado, mas a gente não fez nada de errado. Vocês assinam esse documento dizendo que não vão fazer nada de errado, e eu consigo retomar a conta de vocês em 48 horas. Mas só porque a gente tinha esse contato. Porque várias outras pessoas ficaram meses sem ter Instagram, e aí você tem que abrir uma segunda conta no Instagram. E o mesmo está acontecendo com o TikTok. O TikTok abre a conta, permite que a pessoa possa monetizar a partir da sua conta, porque o que ele faz? Ele ganha visibilidade com o conteúdo que você produz. Então, você é um funcionário do TikTok, do Instagram, você é um empregado deles, produz conteúdo para eles, o algoritmo dá visibilidade para aquele conteúdo, e se o seu conteúdo é muito legal, ele começa a ganhar relevância. E você começa a ganhar, inclusive, monetizar com aquilo, com aquela relevância. Só que, chega um determinado momento que ele fala que eu estou te pagando muito, aí ele te derruba, aí ele te esconde, e você já não tem mais relevância. Ou seja, existe uma dinâmica que envolve as redes sociais e que nós, consumidores, estamos participando disso, e que a gente vai ser chamado a discuti-la no judiciário. O teu cliente vai bater na tua porta, porque ele é um... Ele faz bala, faz bolo, ele é um mecânico, ele faz serviços de carpeitaria, e divulgava pelo Instagram, e divulgava pelo TikTok, e agora derrubaram a conta dele e ele não consegue trabalhar. E isso a gente não imaginava, anos atrás, e a gente está falando agora de uma relação de consumo, porque é uma relação essencial de consumo. Marco, mas eu não pago nada para usar o Instagram, eu não pago nada para usar o Facebook, eu não pago nada para usar o TikTok, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que serviço é aquele disponibilizado no mercado de consumo mediante remuneração, e essa remuneração é entendida pela doutrina de jurisprudência como remuneração que pode ser direta ou indireta. Eu não pago diretamente para usar o Instagram, diretamente eu não pago, mas eu valho dentro do Instagram, eu tenho um valor ali dentro, e que valor é esse? O valor como um instrumento de publicidade, porque o Instagram e o TikTok tem um algoritmo poderosíssimo que permite saber o que você olha, quando você olha, e que te chama mais atenção ou não. então se você parar num vídeo, tenta fazer esse teste, provavelmente você já fez, para num vídeo de cachorrinho no TikTok, tem um vídeo de cachorrinho, o TikTok vai te entregar vídeo de cachorrinho o resto da tua vida, nunca mais vai deixar de aparecer vídeo de cachorrinho para você, por quê? porque o algoritmo identificou que aquele tema é interessante para você e ele passa, para num vídeo de viagem, ah, que legal, estava pensando aqui em viajar, sei lá, para Fernando de Noronha, tudo de Fernando de Noronha vai aparecer no seu Instagram, tudo, e eu vou dizer mais, como hoje a gente tem uma vinculação entre Facebook, Instagram e WhatsApp, é provável que você receba um WhatsApp sobre alguma promoção a respeito de Fernando de Noronha, você pode receber um WhatsApp falando de Fernando de Noronha, quem não conhece tecnologia, olha e fala, gente, é o destino, eu estou pensando em ir para Fernando de Noronha e receber um WhatsApp falando, é para isso, olha Deus aí falando comigo, não é Deus, gente, é isso que é, é tecnologia pura isso, por quê? Porque você está sendo perseguido, porque você vale, e essa publicidade é a melhor publicidade que existe, porque ele tem todo o teu perfil, ele sabe a hora que você usa a internet, quanto tempo você gasta em cada vídeo, quanto tempo você fica parado no Instagram, quanto tempo você fica parado no TikTok, ele sabe o que você gosta e o que você não gosta, ele sabe quais temas, o que você curtiu e o que você não curtiu, ele vai começar a te entregar mais do que você curtiu, menos do que você não curtiu, então ele vai fazer o seguinte, eu tenho um perfil aqui, Mariana usa a internet, geralmente, ela acorda às seis e meia da manhã e ela abre o Instagram, então ali, seis e meia é um bom horário para vender para ela, Mariana tem tantos anos, mulher, deve ser advogada, porque ela curtiu aqui coisa do Tribunal de Justiça, curtiu notícia do STJ, curtiu CNJ, curtiu coisa aqui de pós-graduação, deve ser advogada, deve ser da área, então mulher, nessa idade, pode ser que seja casada, porque ela curtiu aqui, passeio em casal, então começa a definir o perfil daquela publicidade, e quem compra a publicidade, fala o seguinte, eu quero mulher nessa faixa etária, com essa titulação, nessa região, que goste disso daqui, pronto, entreguei para a pessoa certa aquilo que eu queria, é a publicidade mais assertiva que existe, nenhuma outra consegue fazer isso, nem publicidade de TV faz isso, publicidade de TV é publicidade, é tiro de canhão para matar passarinho, publicidade de internet é direcionadíssima, eu vou chegar nela se eu quiser, hoje a publicidade de internet permite que eu faça o seguinte, ó, equipe de marketing do meu curso, eu vou estar nesse endereço aqui às 19 horas, quando der 21 horas, todo mundo que estiver no entorno, nos 3 quilômetros, eu quero que você suba no Instagram dessa pessoa um slide da minha pós-graduação de Direito do Consumidor, e aí você participou da palestra, ouviu falar sobre isso, se encantou com o tema, saiu daqui, está indo para casa, está andando ali na timeline, nossa pós-graduação do Marco Antônio, olha o destino aí, gente, olha o destino aí, está percebendo isso? E a gente não sabe, não percebe, ou pelo menos não tem consciência do quanto a gente é manipulado com esses dados, do quanto a gente é utilizado, esse é um pagamento, isso é o quanto a gente paga por estar lá, as nossas informações, os nossos dados estão todos disponíveis, gente, falava com a Mari sobre isso agora há pouco, o novo Código Civil traz a discussão sobre a herança digital, a herança digital, as informações que ficam na minha rede social, ficam para a minha família ou não ficam? Os meus seguidores ficam para a minha família ou não ficam? E aí encaminho para um tema que é com o qual termino a minha fala, que é a responsabilidade civil daqueles que atuam como influenciadores digitais. Porque hoje nós temos pessoas que exercem como profissão a influência digital. E cada vez mais nós, enquanto consumidores, passamos a comprar a partir de indicações de alguém que de alguma forma nos influencia. Você quer ver como é curioso isso? Se você vai fechar uma viagem ou se você vai fechar um hotel e você entra, por exemplo, no hotéis.com ou você entra no TripAdvisor, você vai lá na área de avaliação. E você vai ver se aquele hotel é bom, se é bem avaliado. Ah, esse hotel é 4.8 de 5. Quando você pega um Uber, não sei se vocês têm essa curiosidade, mas quando você pega um Uber, você dá uma olhadinha e tem a nota do cara lá. Esse cara é 4.9 de 5. Hum, deve ser um motorista. Você não sabe nem quem avaliou. Mas você tem por certo que aquela avaliação tem valor. Observa. E se também tiver uma avaliação baixa, você fala, eu não vou. Eu não vou nesse hotel. Olha a avaliação deles, como está, está ruim. Então, essa avaliação tem valor no nosso mercado de consumo. Ela tem um valor na economia digital. e se essa avaliação tem valor na economia digital, imagine alguém que você segue e que de alguma forma você admira por algum motivo que vai te falar o seguinte. Gente, eu estou lendo um livro incrível sobre um assunto fantástico e posto livro. Dá uma olhada nisso. Pô, cara, eu sigo o Marco, gosto do Marco, acho legal que ele posta. Se ele está lendo esse livro, então acho que eu vou comprar esse livro. Essa é a influência digital que é realizada de diversas maneiras, mas que se tornou uma profissão com remunerações impressionantes, ponto de transformar pessoas que eram pobres em bilionários no nosso país. Pessoas que têm milhares de seguidores, às vezes mais do que milhares, e que constroem um patrimônio vendendo influência. Falando sobre influência. Aí você pega um artista que fala o seguinte, gente, essa loja aqui está vendendo um iPhone que custa 15 mil por 6 mil. Compra o iPhone dele, gente. E o pessoal vai lá e compra o iPhone e aí não entrega. E aí eu pergunto, qual a responsabilidade do influenciador digital? Será que ele é responsável do ponto de vista legal? perceba uma coisa? Não foi que eu falei para a Mari, falei, Mari, tem um restaurante legal quando você foi para o São Paulo. É um restaurante mexicano muito legal. Ah, jura, Mari, onde é? Ah, em tal lugar, tal. Pronto, acabou. Ganhei alguma coisa por isso? Não, indiquei para ela. Talvez ela nem tivesse me perguntado, mas eu falei. Ó, bababá, Mari, ali perto da PUC, tem um lugar bem legalzinho para você comer. Pronto, acabou. É isso. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de alguém que eu vou postar na minha rede social e que eu estou ganhando alguma coisa e que eu estou, às vezes, ganhando pela postagem, às vezes, ganhando pelo número de acesso, às vezes, ganhando pela indicação, às vezes, ganhando por um cupom. Eu estou ganhando alguma coisa para que a pessoa consuma aquele produto. Meus caros, código de defesa do consumidor, responsabilidade objetiva. O influenciador digital responde por aquilo que ele anunciou, pelo produto que ele anunciou. O influenciador digital tem responsabilidade por aquilo que ele postou. E não dá para dizer que, ah, mas essa é só a minha opinião. Não, eu estou indicando, quem quiser faz. Não é isso. A gente não está falando que ele está indicando quem quiser faz. A gente está falando que a sua credibilidade te deu uma posição diferenciada para você falar sobre esse produto e aquela pessoa que confia em você vai consumir aquele produto ou aquele serviço a partir da sua indicação. E se o serviço ou produto não for bom, você se junta ao grupo do que a gente chama de fornecedores. E tem responsabilidade solidária nesse grupo, da cadeia de fornecimento. E aí, nessa cadeia de fornecimento, você pode ser uma das partes eleita. Então, eu resolvo não processar a loja X, mas eu resolvo processar o Carlinhos Maia, por exemplo. E eu sei que o Carlinhos Maia tem dinheiro, porque ele posta o tempo todo que ele tem dinheiro, e eu resolvo processar ele. Posso? Perfeitamente. Porque se enquadra no conceito de consumidor. O STJ começa a avaliar esse assunto agora, começa agora a dar sinais. e, de novo, o autor da ministra Nancy é o melhor nesse assunto. No passado, o STJ tinha uma análise para isso, Estela, que ele chamava de publicidade de palco. A publicidade de palco era a publicidade do passado, que a gente mesmo via nos programas de televisão, que também sofreu uma alteração. Porque antes a gente tinha publicidade de palco, que era, sei lá, a Luciana Gimenez lá, no programa dela, e vinha a mulher do iogurte do Top Term. A Luciana Gimenez não olhava para a cara da mulher. A Luciana Gimenez não falava, eu tomo o Top Term, eu sou assim do jeito que eu sou linda porque eu tomo o Top Term. Ela não falava isso. Ela só estava ali do lado. O STJ entendia o seguinte, o apresentador só acompanhou a publicidade. Ele não falou da publicidade, ele não falou do produto. Quem falou foi lá a Aracida Top Term. Não foi a Luciana Gimenez. Isso é uma coisa. Outra coisa, a Luciana Gimenez falou o seguinte, gente, a água, a cuíssima, é fantástica. Ela não tem sódio. Eu sou assim bonita porque eu tomo essa água. Opa, aqui ela passou credibilidade para o produto. E há uma diferença entre uma coisa e outra. Então, o STJ vem da publicidade de palco, para aquela onde há indicação expressa e para aquela onde há influência. Aquela onde claramente aquela pessoa está fazendo não uma indicação, mas uma publicidade. E o CONAR tem uma norma específica sobre esse perfil dizendo o seguinte, ó, não pode fazer publicidade sem dizer que é publicidade. aquela publicidade subliminar que as pessoas chamam de propaganda subliminar não pode existir. Isso o código proíbe. Então, se você está fazendo uma divulgação de um produto, você tem que colocar uma hashtag publi. Você tem que deixar claro que é uma publicidade. Sob pena de poder ser considerado enganoso porque você não deixou claro que aquilo é uma publicidade. e aí você começa a ver já alguns influenciadores digitais orientados por advogados já colocando uma hashtag publi dizendo isso é publicidade. Isenta da responsabilidade? Não, mas pelo menos diminui o risco de dizer que você estava enganando porque ainda pode cair na enganação. Diminui o risco de dizer que você estava enganando. A gente teve recentemente um caso interessante que entrou uma quadrante criminal na linha do estelionato que foi do Negudi. que também era uma empresa onde ele indicava e dizia que era para comprar e a empresa praticou estelionato e ele entrou na mesma dinâmica. Mas a gente tem vários outros casos de processos de grandes influenciadores que respondem por isso. E nesse contexto a onda agora é o jogo do tigrinho. O jogo do tigrinho que está de novo dentro do quadramento da publicidade. Porque se eu vou lá no meu store se eu vou lá na minha rede social no meu tiktok e digo o seguinte ó, joga é legal joga você vai ganhar você me ocupou de publicidade. E aí vem uma CPI e levanta o seguinte que em alguns casos nesses nesses bets da vida em alguns casos o influenciador o influenciador digital ganha não só pela publicidade não só pelo valor do store porque a pessoa cobra pelos stores né 12 stores eu vou cobrar 50 mil 100 mil 200 mil dependendo do influenciador ele não ganha só por isso em alguns casos nessas hipóteses de jogo o influenciador ganha quando o jogador perde então o jogador usa aquele cupom perde e cada vez que o jogador perde o influenciador ganha mais é por isso que a gente está vendo influenciadores bilionários a gente está vendo gente que advogava que parou de advogar e está ganhando comprando casa comprando carros 3, 4, 5 carros né e aí a dinâmica é o direito precisa ser mais ágil porque a gente já sabe que acontece isso há uma dificuldade de realização da prova mas não é que seja impossível mais difícil mas não é impossível e a gente sabe que isso está acontecendo a gente precisa ser mais ágil porque tem um monte de gente praticando suicídio endividamento em razão do jogo do tigrinho porque a pessoa gastou tudo que tinha e o que não tinha e está numa situação de superendividamento praticando suicídio então observe que várias coisas novas estão acontecendo no âmbito digital e que o Código de Defesa do Consumidor já tem previsão para isso e que cabe a nós advogados trazermos essas teses para o Poder Judiciário desenvolvemos essas teses no Poder Judiciário porque muito provavelmente quando a gente enfrentar esses assuntos a gente vai encontrar um judiciário ainda analógico que não tem muito não entende muito como funciona a dinâmica do direito digital e a culpa disso é da nossa profissão a nossa profissão é uma profissão analógica por essência nós somos analógicos é muito comum a gente comprar o livro físico mesmo livro que tem digital e a gente prefere ele físico tem gente que fala o seguinte eu não gosto de e-book eu não gosto por que você não gosta de e-book ah porque eu gosto de grifar mas dá para grifar o e-book sabia ah mas é porque eu gosto de usar o amarelinho dá para usar o amarelinho sabia mas é porque eu gosto de colocar uma marca página tem marca página no e-book sabia não tem argumento ah porque eu gosto de carregar dá para você carregar também ou você carrega na mão o teu o teu ipad ou você carrega na mão o teu kind dá para você carregar também mas a pessoa prefere o livro físico porque a gente está acostumado na dinâmica do físico há um processo de disrupção hoje a gente já não vê mais a mesma quantidade que via de autos físicos talvez tenha advogado que nunca tenha visto na vida autos físicos só tenha visto os autos digitais já há um processo disruptivo nesse sentido mas o judiciário ainda enfrenta questões dificultosas nós advogamos para uma artista que por questões éticas eu não posso dizer quem é naturalmente que envolve sigilo mas uma ex-BBB e que teve vários vídeos aí divulgados de forma indevida vídeos que alegavam prática criminosa e ajuizamos uma ação eu e o professor Darlan ajuizamos uma ação um trabalho minucioso mas minucioso porque eu passei aí talvez uns 3, 4 dias catalogando todos os vídeos de youtube daquela determinada pessoa contra a minha cliente e eram muitos vídeos acho que mais de 50 vídeos então o que eu fiz? eu primeiro tive que baixar todos os vídeos porque se eu não baixasse todos os vídeos depois que eu entrasse com a ação aquela pessoa ia lá e eletava o vídeo eu falava eu nunca disse isso tinha que baixar todos os vídeos eu podia fazer ata notarial? podia eu ia gastar talvez o valor da casa da minha cliente para fazer ata notarial então baixei todos os vídeos depois o que eu fiz? eu precisei fazer o seguinte o juiz não vai assistir esses vídeos não vai ele não me petceu assistir vídeo não vai assistir aí eu peguei aquele vídeo joguei no aplicativo de inteligência artificial e o aplicativo de inteligência artificial transformou aquilo em texto então eu tinha o texto e aí eu fui lá e marquei os pontos mais importantes essa flor era uma vaca essa mulher não sei o que lá ela estava marcadinho os pontos mais importantes então tinha o vídeo se o juiz quisesse ver tinha a relação do vídeo com o texto e tinha a marcação dos pontos mais importantes estava tudo ali organizado fiz uma pasta digital de tudo isso subi no Google Drive tinha um drive específico coloquei na petição o link do Google Drive era só o juiz clicar ali ia cair no link e tudo organizadinho e tudo marcadinho inclusive as palavras ofensivas as palavras que relacionavam ao crime tudo organizado trabalho todo organizado para facilitar que o juiz olhasse a prova e falasse o seguinte pô de fato o que tem aqui é um absurdo não faz sentido subimos a ação o juiz falou o seguinte junte todos os vídeos em um pendrive não é possível que eu estou lendo isso não é possível e no PJE não dá para subir esse vídeo né era muito conteúdo muito extenso então ele falou junte tudo em um pendrive venha até o fórum na área de informática num horário previamente agendado dê o pendrive para o funcionário o funcionário para pegar o pendrive tem que ser tanto tamanho de tal forma senão ele não vai te atender o pendrive tem que ter bababá gente eu falei não é possível é de que direito digital nós estamos falando um pouco menos o juiz falava assim junte o computador que você assistiu o vídeo grampeado nos áudios eu me senti assim ele indo lá e falou estou trazendo um pendrive aqui porque um pouco menos também o juiz podia falar traga num esquete gente é uma coisa absurda eu falei só para dizer está tudo aí se você clicar aqui está tudo aqui não, não mas o juiz quer desse jeito ele falou tá bom vamos fazer do jeito que ele quer e a gente baixou todos os vídeos o juiz não concedeu antecipação de tutela porque disse que por ser figura pública a minha cliente tinha que admitir a liberdade de expressão que dizia que ela tinha praticado aborto que ela tinha matado uma pessoa que ela tinha usado droga ou seja tudo dentro de uma dinâmica de direito digital e disse o seguinte não, vamos primeiro citar essa pessoa gente a pessoa que fazia os vídeos ela monetizava os vídeos ela monetizava os vídeos então ela trazia uma notícia bombástica tá e depois da notícia bombástica que era falsa ela ia e vendia um produto e ela terminava a notícia bombástica então as pessoas entravam no vídeo dela não era pra comprar o produto dela era pra ver a notícia bombástica e ela monetizava os vídeos dela e eu falei então ó quero me eliminar pra suspender a monetização quero me eliminar pra tirar a conta do ar não, não vamos primeiro citar a pessoa e a gente tem que ficar procurando pra citar aí eu falei tá bom mas a pessoa não é desse estado então vamos citar a pessoa só que vamos citar por whatsapp não, não não fazemos citação por whatsapp meu deus do céu é da época dos maias né a gente tá falando no processo da época dos maias então o desafio é aplicar tudo isso na dinâmica processual e convencer o judiciário agora a gente tem essas ferramentas e quem faz isso? advogado quem constrói jurisprudência é o advogado quem faz o juiz sentar e estudar é o advogado quem faz o tribunal entender como funciona a prova digital é o advogado nós agravamos foi pra uma desembargadora no TJ e fomos fazer sustentação oral pois a desembargadora diz eu assisti o vídeo inteiro número 1 número 6 número 8 número 12 ela assistiu o vídeo inteiro ela sabia tudo na verdade quando a gente olha isso a gente fala o seguinte o desembargador eu já consegui fazer entender falta só fazer o juiz de base e é o trabalho do advogado essa construção você fica infeliz no primeiro momento mas no outro momento você fala que legal eu estou conseguindo mudar a jurisprudência eu vou conseguir transformar do analógico para o digital há um desafio incrível na área de jeito do consumidor não mais só nas relações tradicionais de consumo mas nas relações digitais de consumo nos golpes de banco nas relações de internet nas relações com com que envolvem sites responsabilidade de de provedores esses assuntos todos que são muito interessantes e que a minha provocação aqui nessa conversa de hoje era mostrar para vocês a oportunidade que a gente tem para atuar nessa área que é uma área cada vez mais grande no sentido de uma potência e que cada vez mais vai trazer problemas porque a tecnologia é um caminho sem volta então deixo essa provocação e fico à disposição para responder eventuais dúvidas de vocês agradecendo desde logo pela paciência por terem me ouvido durante esse tempo obrigado se ela vou tomar liberdade aqui só fiz uma pesquisa rápida Marco olha só o problema de você dar palestra com internet com o Google é esse quando você está falando a pessoa está pesquisando 14% da população brasileira apostou pelo menos uma vez em 2023 mais ricos apostam mais 22 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma aposta nas bets em 2023 o equivalente a 14% da população setor de apostas cresceu 734% desde 2021 e o Brasil é o país com mais acessos em todo o mundo tem quase 25% dos acessos de todo o mundo sites estrangeiros e o jogo é proibido no Brasil o jogo é proibido não pode ter bingo para senhorinhas irem à tarde não pode ter bingo mas está aqui acontecendo então é a hipocrisia o nome disso é hipocrisia é absurdo porque não pode ter um bingo mas as pessoas estão apostando aqui em sites estrangeiros por isso que o governo está agilizando o legislativo está agilizando o processo de autorização dos jogos do Brasil porque eles já existem já existem e eu estava vendo que as lojas de roupa estão muito preocupadas porque a classe C e a classe B mas primordialmente a classe C é a que mais aposta é a que mais está perdendo dinheiro mais está se endividando então nessas apostas e aí eles não tem dinheiro para comprar roupa então as lojas de roupa não estão vendendo roupa e aí estão entrando ou em recuperação judicial ou estão falindo e assim por diante então está mudando o cenário do consumo do Brasil que faz de aposta para a gente ver que é uma realidade realmente 1% do PIB 20% da renda livre de uma pessoa da classe C é muita coisa agora a pergunta é eu não entendi o que o Ministério Público do Consumidor está fazendo que não atuou nessa questão ainda e todo Ministério Público que envolve questão criminal envolve sobre toda a ótica que você possa enxergar tem um problema ali relacionado diga por exemplo um aplicativo que põe a transnação que o que o que conhece a primeira alegação do plan que o Ministério tem certa informação da mesma forma situação E aí eu fui influenciado de tal pessoa. Tá, claro, você foi influenciado. Como que a gente pode levar isso, esses tipos de aprovações que eu tenho? De quanto que você passa a gente? Então, você quer uma lista cada vez mais complicada. Situações onde você quer a geolocalização, então, aqui em mim. E aí, a pessoa do cliente, se vê, ele tem um poste, tem aquela... Ele estava utilizado, o cara que me fala, foi utilizando os membros. A validação da face, né? Por exemplo, quando foi a ter uma lista social, roubaram o celular dele, aí montaram um contrato lá com todos, para menos edificação facial, lá, e depois procederam a primeira. Era a mesma forma, o horário, o relógio, o relógio. Tinha um relógio ainda, no teu caso? Ah, não, mas eu tirei a prova de sala, porque teve o referência espacial para entrar com a fação. Ao mesmo tempo, assim, ah, eu fui enfrenteado, porque eu não me explodificador, ah, bem, o texto foi muito forte. Como que eu provo, como que eu levo isso para a gente lidar? Quando a gente tem, pelo lado das empresas, pelo lado... Ou mesmo que foi de prova, uma outra relação de consumo, por exemplo, Olha, eu quero, no Instagram, que a segunda faz, o Aizu, que demonstra que, naquele dia, naquele horário, que eu estou falando com o Olga, que eu estou aprendendo, mas eu lembro que a empresa, em relação a um pouco, como é bonito, para a gente ficar hoje, por uma das provas que estão... É, a dificuldade dessa prova que... que é provisória, quer dizer, que de alguma forma ela desaparece, você tem uma dificuldade de fazer, não é impossível, né? Eu costumo, nessas ações, colocar as empresas como res. Elas são corres, são partes do processo. Então, eu já não intimo mais o Instagram para isso. Não, é, é, está lá, parte do processo. No Instagram, por exemplo, esse dia a gente teve um processo interessante. Nessa linha dos influenciadores aí. No Instagram, por exemplo, há um registro de todos os stories que você fez. Fica um histórico registrado dos stories. E aí, com base nisso, a gente tinha a informação de uma pessoa que teria comprado um produto, é mais do que um produto. Mas, enfim, tinha feito uma compra, e essa compra tinha sido influenciada por um influenciador, né? Por uma pessoa que era um influenciador digital. Só que ele não estava mais disponível. E ele não falava mais nada sobre aquilo. E no... Não havia nada na timeline dele, no feed. E aquilo tinha sido colocado nos stories, que em 24 horas estavam apagados. Aí nós ajuizamos uma ação, primeiro contra o Instagram, mostrando a lógica do que estava acontecendo, última ocorrência policial, e pedimos para o juiz que determinasse que o Instagram juntasse nos autos o histórico dos stories que ficam no banco de dados, inclusive ficam no nosso celular, se a gente quiser, daquele influenciador. E dissemos o dia. Entre o dia tal e o dia tal. E o juiz concedeu. O Instagram deu uma pestanejada no começo, disse que não podia, que era sigiloso, o juiz multa. O Instagram veio e juntou os stories. Então, a gente precisa pensar na dinâmica da construção de prova em cada um dos casos. Quando o Instagram juntou aquilo, eu já tinha ali a prova pronta e aí a juiz a ação. A ação estava pronta para ser ajuizada. Primeiro eu fui buscar a prova, fui construir a prova para depois buscar como eu vou ajuizar a ação. Porque senão é muito mais... O mais fácil ali é declarar em procedência no pedido como esse. Ah, você não fez prova, você está só ligando, e aí não inverte o ônus. Então, nesses casos, eu preciso construir essa prova de maneira digital e eu preciso entender um pouco, minimamente, dessa tecnologia para saber como eu faço. Há casos que são mais difíceis mesmo, que você não vai ter condições de fazer prova. E aí é a inversão do ônus da prova mesmo. É a necessidade de inversão do ônus da prova ou pela hipossuficiência do consumidor ou pela verossimilhança dos fatos. Porque ele está dizendo que não fui eu quem fiz. Não fui eu quem fiz e eu não habilitei minha face aqui. Então, tá. Então, inverte o ônus e manda provar que foi. E vai ter que trazer que foi. O problema disso hoje é que tem documento nosso com foto nossa em todos os lugares. Em tudo quanto é lugar, tem documento nosso com foto nossa. E aí também é muito fácil construir uma prova nesse sentido. E aí eu vou para um outro caso interessante que a gente teve de um apartamento num condomínio de luxo no Guarujá onde a pessoa tem um apartamento e vai de vez em quando e tal e quando ela chegou lá o apartamento estava todo bagunçado, sujo e não tinha ido ninguém da família e lá foi acionar o zelador do prédio e o zelador do prédio não. Fulana de tal e fulana de tal tiveram aqui. Como assim? Sim, está registrado. E aqui a entrada é facial. Não, eles não estavam aqui. Estavam nos Estados Unidos nessa data. Não, mas tem registro facial. Como registro facial? Tem. Aí o cliente me ligou e falou está acontecendo isso, isso, isso e eu tenho certeza que elas estão nos Estados Unidos. Aumentado, elas estão fazendo um curso lá. Elas não vieram para o Brasil nessa data. E aí eu falei para de falar com todo mundo não fala com mais ninguém vamos realizar uma ação contra um condomínio para buscar o banco de dados que era em Telbras vamos realizar uma ação contra o Telbras para buscar o banco de dados e verificar como foi feito esse reconhecimento facial. Então havia um registro de que aquela pessoa teria entrado com reconhecimento facial. E a gente tinha certeza que a pessoa não entrou porque ela estava nos Estados Unidos. E aí vamos buscar essas informações. Buscamos as informações e de fato havia esse registro. Aí nós tínhamos que estudar a dinâmica daquele equipamento e aí foi um técnico que veio trazer essa informação porque aquele equipamento permitia que a pessoa que estava ali na portaria ela pudesse habilitar ela pudesse habilitar uma outra pessoa para entrar no lugar daquela. Ou seja, um dado manipulado. E aí a gente conseguiu mostrar que era possível fazer aquilo e conseguimos mostrar que aquele dado era manipulado porque a gente provou que as pessoas estavam fora do país. E pedimos uma indenização para o condomínio porque o condomínio permitiu que alguém entrasse no apartamento provavelmente funcionário ou zelador alugou o apartamento no final de semana e alguém... Então a construção dessa prova digital ela não é simples ela não é lógica e linear como era a construção da prova analógica que você vai juntar o documento nos autos grampear e tocar. Não. Você precisa construir ela de uma maneira a chegar no teu resultado porque se você já avisa isso direto para o condomínio o condomínio sobe com essas informações. Ele sobe com as informações e aí você não tem como construir essa prova digital e como chegar naquilo. Então essa é a dinâmica que eu acho que a advocacia tem que olhar de como vai lidar com o digital do ponto de vista processual porque a responsabilidade é nossa ela não é do juiz é a gente que tem que mostrar e o juiz vai falar porque não faz sentido isso daqui e produzir essa prova de maneira lícita porque eu também não posso falar para o zelador me dá aí uma cópia desse documento não posso eu tenho que ter cadeia de custódia por isso que a gente está derrubando um monte de condenação com base em print de whatsapp print de conversa de whatsapp ou em print de tela porque não tem cadeia de custódia para a busca dessa prova a gente derruba condenação derruba todo tipo de processo então o grande desafio da advocacia é entender como eu produzo essa prova e ela vai variar situação para situação tem situação que não tem jeito mesmo você vai ter que construir a tese e ver se o juiz vai conceder a inversão do ônus eu tenho um caso interessante de um cliente que é advogado e engenheiro então você já imagina que um sujeito que é advogado já é chato imagina alguém que é um advogado e engenheiro as reuniões com ele que durariam uma hora duram três porque ele fica perguntando tudo pergunta duas vezes pergunta três vezes faz um teste faz uma pegadinha quase uma prova oral para saber se você está correndo e esse cara tem uma empresa muito grande e tal e um dia do nada me ligou a esposa dele e o nome dele é Marcos ela falou Marco eu preciso que você converse com o Marcos ele está três dias triste depressivo aconteceu um negócio aqui que eu quero que ele te conte eu preciso que você converse com ele liga pra ele aí liguei pra ele Marcos tua esposa me ligou eu falei ah mas eu não queria que ela te ligasse a gente falou que ia falar com você mas eu não sei se eu quero falar agora e tal vai encurtar uma história longa ele foi vítima de um golpe do Itaú e ele estava absolutamente envergonhado porque caiu num golpe do Itaú a cabeça dele assim como alguém inteligente como eu cairia num golpe do Itaú e o golpe do Itaú foi muito bem feito porque começa com uma história simples que está na cara que é golpe mas tem um desenrolar tão tão teatral cênico que fez com que ele caísse então a história o senhor autorizou uma compra de 42 mil reais não então ah mas tá bom pode ser golpe ok se o senhor acha que é golpe tudo bem pode desligar não tem nenhum problema vai ser debitado no seu cartão até para ficar assustado porque o ladrão não ia falar isso né quando o cara falou ok se o senhor não estiver acreditando na gente tudo bem mas não é golpe não o senhor quer que eu te dou o telefone sim então anota no meu telefone tá o senhor tá com o celular aberto então fica com o celular aberto e me liga de outro número tá bom o senhor tá no telefone fixo da sua casa tô telefone fixo da minha casa então me liga do seu telefone fixo celular aberto desse número e vai cair aqui no Itaú o senhor vai falar comigo pede pra falar comigo sou gerente da área de tecnologia segurança e tal que coisa estranha ele ligou pra essa pessoa caiu lá Banco Itaú musiquinha da Banco Itaú só um minutinho vou transferir oi, tudo bem? ah, eu tava falando com você ah, você tava falando comigo pois é, então tô com alguns dados aqui o senhor mora na rua tal não mora? o CPF é tal, não é? o senhor é filho de fulano com ciclano, não é? o bandido tinha o histórico dele ali e aquilo começou a validar aquilo de uma maneira que ele falou Marco não me parecia que era um absurdo não parecia que era um golpe comecei a entender que aquilo era real e aí ele foi me conduzindo não, vai pro aplicativo vai pro canto tal papá e aí ele falou ali eu já tava quase que hipnotizado pelo cara e aí o cara falou assim ó, pra validar isso eu vou ter que fazer um PIX eu falei amigo quase que eu falei como? o que você faz um PIX pra cancelar uma operação ele falou eu quero me matar se você falar sobre isso eu quero me matar agora nesse instante de vergonha ele falou eu tava absolutamente hipnotizado por aquilo e olha a gente tá falando de alguém que tem duas graduações você imagina isso com um idoso você imagina com alguém que é analfabeto tecnológico digital aplica cai e cai bonitinho cai redondo nessa história né e aí quando ele ele falou assim Marco teve um momento que foi a abriu meus olhos assim foi um instante que eu fiz a operação ele tava me conduzindo pra operação eu fiz a operação chegou um SMS do Itaú o SMS dizia o seguinte você acaba fazendo uma operação aí tocou o celular dele era do Itaú e aí ele ligou falou só um minutinho e ele que o golpista só um minutinho alô do Itaú só me ligando do Itaú e o golpista falou cuidado isso é golpe ele falou eu tô falando que é golpe não ele que é o golpe eu liguei os dois telefones transferiram o valor então olha que coisa a engenharia do crime é cada vez mais organizada pra fazer esse golpe como que ele faz a prova de tudo isso ele falou assim eu tô com vergonha de entrar com uma ação com vergonha de entrar com uma ação e dizer que o juiz vai falar assim como que pode um advogado um engenheiro cair num golpe desse a história da senha mas ele não digitou ele que digitou a senha mas se ele digitou a senha dele mas calma a gente não tá falando que o golpe é a digitação da senha a gente tá falando que o golpe é todo o contexto o golpe não é só a digitação da senha o golpe é o contexto que levou aquela digitação da senha e o banco precisa criar artifícios pra impedir que isso aconteça e no Itaú foi muito interessante porque o Itaú mandou SMS pra ele dizer o seguinte você tá fazendo uma operação de 43 mil reais confirma sim ou não naquele instante que ele falou caiu a ficha ele respondeu não e o Itaú mesmo assim fez e o meu argumento no processo foi eu não tô nem um pouco preocupado com o golpe por que o Itaú mandou mensagem perguntando se ele confirma e ele respondeu não e o Itaú fez então o Itaú tinha poder de não fazer a operação porque senão não mandaria mensagem então esse foi o meu argumento no processo e a gente ganhou por conta dele porque se eu fosse com base no golpe o juiz ia falar assim mas ele digitou a senha dele aí você olha pro contexto geral e você fala eu preciso acertar o argumento e acertar a condição da prova porque senão eu vou perder esse processo e é fácil perder um processo desse fácil esse argumento da senha que é o mais tradicional não ele concorreu com o risco concorreu com o risco ou ele deu causa ao risco e é excludente de responsabilidade culpa exclusiva do consumidor excludente de responsabilidade não tô falando que Itaú mandou uma mensagem perguntando você confirma e ele respondeu não e o Itaú fez a operação então só pra te mostrar que não é simples a produção dessa prova ela às vezes vai demandar um desenho tecnológico e aí a gente vai ter que entender como faz isso mas é desafiador e é um papel interessante pra advocacia Marco muitíssimo obrigada acho que foi uma noite muito produtiva como eu tinha promessa de fato terceiro como eu tinha prometido porque já conheço porque admiro muito todo o seu trabalho toda a sua trajetória não só acadêmica mas também como como gestor como professor como empresário enfim e como meu amigo primordialmente eu tinha certeza que ia ser uma noite de muito conhecimento de muitas inquietações para a gente pensar são muitos temas novos e relevantes então mais uma vez muitíssimo obrigada eu queria vou passar a palavra para a Estela finalizar aqui mas eu queria convidar todo mundo para a gente tirar uma foto aqui na frente a foto fica muito bonita ah bora foto do sucesso na advocacia quem não tira geralmente não tem não é praga é só em procedência de tutela então todo mundo ficar em pé aqui ó que a foto fica muito bonita a gente vai aí embaixo obrigada viu por todo mundo estar aqui conosco e aí tchau 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 tchau